Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e como eu havia prometido, estou trazendo o primeiro episódio da nossa série de Forza Horizon 3. Para quem é novo no canal, a gente já trouxe Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, a expansão do Horizon 2. E agora a gente vai começar a série do Forza Horizon 3. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva porque na descrição tem lista de dicas para você, beleza? Oi, sim, é a Keira. O novo chefe já chegou ao local. Estamos indo para lá agora mesmo. Certo, pessoal, é o primeiro dia do Horizon 3. Precisamos colocar esses carros no local de festival em Byron Bay. Scott Tyler falando ao vivo da 7ª Mouragem. Cruzamos metade do mundo e não acredito que chegamos finalmente. Tem que concordar que eles têm umas praias inacreditáveis. Pode ser que chamem a Austrália de terras lá de baixo, mas aqui nada é baixo astral nem banal. A terra é grande e plana e as estradas são abertas e abertativas. Estamos falando de carros rápidos. Boa música, sol são o verão. Corridas formidáveis, estilo carro. Corte de baratos, filhão queimado. Festas malucas e animais selvagens. Sério? Vocês deviam ver. Então, perda, pois sejam bem-vindos à Austrália para o maior e melhor evento totalmente fora do mundo da história do festival Horizon. Beleza, vamos começar aqui. Eu acho que eu já vou mexer nas assistências, hein? Eu vou deixar a dificuldade no insano para a gente ver como é que fica. Freio, ABS-T desligado, direção simulação, controle de tração e estabilidade desligado, manual que embreagem, linha apenas serenagem. Beleza, vamos lá. Qual que é o botão que muda a câmera aqui? Ah, aqui, achei. Cara, lembrando que eu estou jogando na 3070. O gráfico está tudo no Ultra, tá? E as assistências você viu lá como é que está. Então, vamos começar aqui esse jogo aqui que... A partir do Forza Horizon 3, já quem está no comando do modo história é o Mike Brown, né? Que saiu da Playground Games recentemente. Então, se você gosta ou não do modo história do Forza Horizon 3, agradeça ao Mike Brown. Cara, e como está bonito, hein? Como está bonito. No canto ali dá para você ver a taxa de FPS. Está na casa dos 130. Está uma taxa de FPS alta. Eu estou deixando nesse primeiro episódio para a gente ter uma ideia de como que está rodando o jogo no Ultra, né? Eu estou jogando aqui com o monitor Full HD. Depois, na edição, eu faço um upscaling para a gente não perder qualidade quando enviar o conteúdo para o YouTube, beleza? Opa! Cuidado! Sai da frente! Eu tenho 800 cavalos aqui e não tenho medo de usá-los. Uma revisão de freios, Warren. Eu deixei com você para uma revisão de freios. Ah, diaqueiro, o que está dizendo? Alguma coisa sobre freios? Estamos pegando a Great Ocean Road para Byron. Só não faça nada estúpido. Meu amigo, impressionante nível de qualidade. Lembrando que eu não joguei muito Forza Horizon 3, tá? O pessoal até pergunta aí, cadê minhas turnagens no Forza Horizon 3? É porque, como o canal não tinha tanta... Tinha mais relevância de motor esporte, eu acabei que eu não foquei no Horizon 3. Aí, depois, a nossa comunidade cresceu um pouco, né? Então, eu comecei a focar no Horizon 4. Depois, a gente está no 5. E agora, eu vou começar as séries para a gente conhecer melhor, né? Pelo menos, eu conhecer melhor o Forza Horizon 3, como é que funciona. A física, praticamente, eles não mexem tanto na física, né? Só faz alguns ajustes, né? E aí 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 Olá, Murilo. O que está achando do lugar? Pode não parecer ainda, mas durante o verão você vai tornar isso aqui no maior festival Horizon que o mundo já viu. Temos uma equipe incrível cuidando do festival, mas todo o resto depende de você. Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. Para o evento de inauguração, você correrá no Buggy contra aquele jipe. Eu pensei em começar com um fácil, para você se soltar. Como? Eu disse fácil, não chato. Vamos lá, meu querido. Cara, estava tentando gravar esse conteúdo aqui há muito tempo. Eu tive alguns problemas aí no save do jogo, né? Porque no Xbox é fácil, né? No Xbox é fácil você deletar o save e começar de novo. Já no PC é uma real canseira, mano. E teve uma vez aqui que ele crashou. Não sei que configuração que eu fiz aqui. Eu tive que começar de novo. Mas ainda bem que está dando tudo certo. E pelo que eu percebi, a Playground Games... Como eu havia comprado o jogo, a versão básica, e ele saiu da loja, a Playground Games parece que me deu as DLCs, tá? Hot Wheels, que eu gosto muito, e aquela do gelo eu não joguei. Então aquela lá da neve, a expansão da ilha lá da neve, eu vou querer jogar. Não sei nem qual é o nome da expansão. Impressionante, né? O nível de qualidade da Playground Games em termos de gráfico, né? Pelo amor de Deus, essa Playground Games, ela surpreende demais a gente. Não tem como não. Furza é Furza, né, cara? Não tem como. No Horizon 4, é, no Horizon 4 mesmo, dá pra colocar as... Vai até 200 FPS, é que ele fica travado no 144. Achei interessante. E o Horizon 4 é... Tem uma evolução gráfica, né? Mas o salto mesmo é o Furza Horizon 5, né? Que já é pros consoles da nova geração. Principalmente questão de reflexo, né? Mas em termos de detalhes aqui, tá absurdo. Olha isso aqui, velho. E eu já tô doida pra ir lá pro Furza Horizon 4 também, tá? Já deixa o likezão e manda o salve pra gerar engajamento nesse conteúdo aqui pra gente ir lá pro Horizon 4 também. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer em questão do save, né? Que eu não queria apagar meu save. Certo, Warren. Piloto liberado. Dê a ordem quando estiver pronto para soltar. Certo, aqui é a linha de chegada. Pode me largar. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. Essa foi uma corrida e tanto. Boa pilotagem, chefe. Meu nome é Warren. Faço mágica com carros. Escuta, eu sei que você tem um festival pra tocar, corridas pra vencer, mas eu sou seu chapa na oficina. Se precisar de qualquer coisa relacionada a carros, venha me ver. Mas só uma coisinha antes de erros. A Keira disse que talvez você quisesse pilotar o Centenário. Estamos começando a receber alguns pilotos convidados bem importantes para o festival. A maioria gostaria de ter uma chance de correr com você. Eu acho que devíamos dar essa oportunidade a eles. Tem um piloto que chamou minha atenção. Encontre-o, vença-o em uma corrida e podemos contratar o drive-at-a dele para se juntar ao grid do festival. Olá, Murilo. Foi definida uma rota para a área onde você poderá encontrar o drive-at-a. Beleza, vamos lá. Vamos atrás desse drive-at-a. Esse recurso aqui de desafiar alguém no meio do mapa já é do Horizon 3, né? Ah, e aqui a mão é inversa, né? Entre aspas. É diferente aqui do México, né? É desse lado aqui que eu tenho que ficar. Eu deixei a música um pouco baixa, né? Eu não quero tirar a música, mas deixei bem baixa mesmo para não ter problemas de direitos autorais. Eu fico... Eu estou reparando aqui os detalhes, mano. Nossa, é muito top mesmo. Muito top. Jogando no PC com a taxa de quadros alta é... Está muito fluido. Essa... Está colada ali, 144 FPS. Pregado. Está muito top, mano. Muito top. Lá está ele. Desafio para uma corrida roda-roda. Cara, e começou chover aqui. Eu vou evitar falar muito porque a chuva aqui em Goiânia é muito forte nessa época do ano, tá? Então, eu já não falo muito. Agora que eu não vou falar mesmo. Mas vamos terminar esse objetivo aqui. Vamos ver se eu vou ganhar uma boa grana, né? Porque no Horizon 2 a gente ganha um dinheiro em bom quando vence esses... Esses Drivatars que tem esse símbolo aí em cima. E ele está chegando, hein? Lembrando, você viu lá que o nível nosso aqui está bem alto. Eu vi o pessoal dizendo que o Horizon 3, para ter emoção mesmo, tem que deixar o nível mais difícil, né? Para ficar mais interessante. Muito bem, bom trabalho. Vamos contratá-lo para o seu grid. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Beleza. Agora a gente vai ter que ir naquele lugar ali, né? Dois quilômetros. Vamos lá. Esse carro aqui vai ser bem rápido. Eu deixei a qualidade da resolução no máximo. Você está vendo que não dá para ver serrilhado, né? Está no talo, né, mano? Na época do Horizon 3 a gente não tinha 3070, né? Estou muito feliz de ter montado esse PC com a ajuda do pessoal do canal, da Twitch também. A galera que acompanha o conteúdo. Deixa o like e manda o salve aí. Sempre está ajudando, né? Às vezes o pessoal acha que não, mas um salve nos comentários, um like aí, sempre gera engajamento e a gente vai melhorando aí o conteúdo. Chefe, para começar a conquistar os fãs e procurar outros pilotos, precisamos que você participe das corridas. E para isso, você precisará de um carro. Cara, olha, velho, Silvão, lindeza, né? Eu já comecei uma com ele, tá? Eu acho que eu não vou começar com um carro monstro desse agora, não, porque eu acho que talvez perde a graça. Mas também, né, as opções que a gente tem. Esse aqui eu não gosto, tá? Sinceramente, eu não gosto. Agora eu estou na dúvida entre o Shelby e a M4, cara. Não dá para a gente perguntar aí nos comentários agora, né? A M4, eu sou fanzaço, velho, mas esse carro aqui está lindeza, não está com esses detalhes? Eu vou com ele, velho, na moral. Mustang, legal. Vence quem tem o motor com a maior cilindrada. Você ficaria surpreso em saber quão frequente essa estratégia funciona. Que tal uma placa personalizada? Resumindo sua personalidade em oito caracteres ou menos. O Festival Horizon vai ser grande e maior do que jamais foi. Vamos ter que expandir nosso local de festival. Mas para isso, precisamos de mais fãs e para atraí-los, você precisa competir em corridas e realizar proezas. As patrulhas do festival trabalharam duro mapeando os pontos de interesse indicados por esses marcadores. Defina uma rota até o marcador e veremos o que temos lá. Vamos começar por esse aqui. Estou trabalhando no contrato de várias gravadoras e artistas, mas é você quem decide, chefe. Com quem vai ser? Pulse. Vou assinar com ela. Quem é a próxima? Horizon Base Arena. Considere contratada. Batidas por minuto é tão bom quanto rotações por minuto, né? Beleza, vamos lá. Vamos até o evento. Eu vou deixar a rádio rolando, né? Bem baixinho. Para não ficar 100% o som dos carros, né? Apesar que o som desse carro aqui está maravilhoso. Lembrando que eu vou manter o motor original dos carros para a gente curtir, tá? Porque a gente vai focar mesmo na campanha. Então eu vou manter o original. Que lugar realmente legal para uma rota de corrida. É só dirigir até o marcador para começar. Certo. As pessoas querem ver você correndo. Então vamos começar com uma corrida de exibição única. Ok, ok. Vamos lá. Olha o vaipão aqui, ó. Top. Rapaz, do Horizon 2x3 deu um salto. Dá para a gente ver que deu um salto em termos de detalhes, né? Agora o 4x5, velho. É absurdo. E eu quero chegar até o Horizon 5, hein? Série completa do Forza Horizon 1. O 1 já tem. O 2. O 1 eu estou com saudade, hein? Confesso que eu estou com saudade do 1. Eita, 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 e segura. Está com direção simulação. Estou com saudade de jogar o 1. O 1 eu pretendo fazer a série dele novamente quando o Xbox Série X estiver fácil de encontrar, né? Por um preço aí bacana. Aí eu vou voltar a fazer ele, porque ele é 4K nativo, né? Aí é qualidade. Aí nós começamos a fazer com ele de novo. Pena que o Horizon 2 não foi otimizado, né? Põe esse camara aí. Está difícil, hein? O bichão não perde velocidade, não. Cadê o vácuo? Cadê o vácuo? O Forza Horizon... O Forza Horizon 4, 3, né? Esse aqui, ele já utiliza a tecnologia do Motorsport 6, né? E eu acho que lá o vácuo era muito fraco. É bacana, né? Mesmo se mudar diretor de alguma coisa da Playground, a física vai ser a mesma. Isso é que é uma vitória, chefe. Vamos ter mais dessas, certo? É, o nível de dificuldade está bom, hein? Porque o Drive Attack não ficou para trás, não. Chefe, estamos chegando perto da capacidade de fãs. Um pouco mais e consigo colocar em prática a próxima etapa dos planos para o festival. Arrumar uns brinquedinhos novos para a gente. Olá, Murilo. Eu sou sua assistente natural de navegação automática, mas pode me chamar de Ana. Eu recebi uma atualização da equipe técnica do Horizon em Cambridge. Eu vou sugerir coisas para você fazer e ajudar a encontrar o caminho na Austrália. Por enquanto, quer que eu defina uma rota até a próxima atividade? Ótimo. Se precisar de mim de novo, basta apertar o botão Ana. Bora, Ana. Bora. Olha a placa aqui, ó. Espero que não tenha feito isso de propósito. Estes quadros de bônus estão escondidos por todo o Horizon em Austrália. Arrebente-os para ganhar um prêmio. Neste caso, um aumento de experiência. Este aqui eu lembro da Demo, tá? E por falar em Demo, parece que está rolando vazamentos aí com o Motor Sport Novo, que vai anunciar na quarta-feira. Vai ter uma Demo, hein? Eu não sei quando é que você vai ver este vídeo aqui, mas... Esta é uma placa de perigo. São locais perigosos que as nossas patrulhas identificaram e isolaram por segurança. Ou é um modo mais fácil de saber onde dar os melhores e mais doidos saltos no país. O que você preferir. Ah, foi aqui que começou as plaquinhas de perigo, né, cara? Ainda vivo, chefe? Excelente. Eles adoraram aquilo. Vou pedir para as patrulhas encontrarem mais locais. Enquanto isso, acho que vou ter uma conversa pelo telefone bem animada com a seguradora. Nossa, o sol, hein? Fiquei olhando a qualidade aí. O que eu fiz? Eu fiquei olhando o reflexo do sol, mano. Aí bateu, literalmente. Vamos lá, vamos no evento aqui. Primeira barbeiragem. Olá, Murilo. Esta é uma corrida de circuito. Rota inteira de asfalto, número determinado de voltas. Bem simples, né? Os fãs adoram as exibições, assim como as sequências de habilidades. Lembre-se, eles não querem ver apenas você ganhar. Querem ver você ganhar com estilo também. Beleza, beleza. Vamos lá, minha filha. Nossa, que bonito, cara. Que bonito. Muito bacana. Vamos tentar ultrapassar a galera aqui nessa... Nessa frenagem ali. Aquela curva ali, já vi que é o ponto fraco. Tem um drive-atá me empurrando aqui, hein? Deve ser drive-atá de modo online isso aí. Bora. Nostálgico, hein? Nostálgico. Opa. Cuidado com a árvore novamente. A galera vai frear aqui. A gente pode ir com mais agressividade na curva. Cara, que nível, hein? Tem como não, velho. Jogo de corrida. Isso aqui é jogo de corrida... É... A nível absurdo, né? Se for comparar com o que a gente tem hoje no... No mercado. Eu acho que um jogo de corrida... Da marca Need for Speed desse nível que eu acredito aqui é um... O último que eu me lembro, assim, que teve um nível de complexidade bem alto. Que eu nem utilizei tudo. Foi o... Need for Speed Underground 2. Que tem até dinamômetro, né? Tem como mexer até na pressão do turbo. Lá é bem complexo também. Mas o meu preferido ainda... O que eu mais joguei também foi o Most Wanted, né? Não tem como. Que eu pretendo trazer a série dele. Já estava instalado no computador o Most Wanted. Só que eu tive que formatar o computador porque eu tive um problema sério aí com o Horizon 5, né? O arquivo de salvar ele. Esse efeito de chuva aí é interessante, hein? Interessante esse efeito de chuva na tela. Tem muita coisa aqui que eu nem me lembro ainda. Eu sei que o Horizon 3, que eu acho que é o mapa, é um dos preferidos aí da galera, né? Eu não explorei tanto. Eu já joguei o Horizon 3, tentei trazer uma série, só que eu não sabia trazer... fazer séries, né? Então eu fiz tudo errado e ainda bem que a gente está começando de novo aqui. Deu certo com o Horizon 1, 2 e agora a gente está no 3 e com mais experiência. Rapaz, eu acho que eu fiz uma ótima escolha do carro, viu? Porque ele está bem apelãozinho. Os sorteios dão grandes prêmios em créditos e carros. Você pode até ganhar um carro da edição limitada Horizon. Eu sinceramente não gosto dessas roletas, mano. Olá, Murilo. Eu acabei de passar no Festival em Byron Bay e mal dá para andar. Tem gente em todo lugar. Eu acho que chegou a hora. Encontre-me lá quando estiver pronto para começar a expandir. Dê uma passada aqui, chefe. Tem gente saindo pela culatra. Gente saindo pela culatra. Vamos lá, vamos lá. 3KM. Será que eu começo a cortar caminho igual eu fazia no Horizon 2? Para bater em tudo? Tem uma estrada aqui, ó. Tem uma estrada aqui, eu acho. Tem aqui, ó. Olha a árvore, olha a árvore. Cuidado com a árvore. A gente, pelo que eu estou vendo aqui, eu sou o chefe, né? Pelo que eu entendi aqui, eu sou o chefe do festival. Eu estou organizando aqui o festival Horizon. E a gente vai entendendo como é que funciona isso aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou da ideia do Mike Brown de você ser o chefe. Eu, sinceramente, prefiro o clássico você tem que vencer a galera e subir de nível. É meio clichê, né? Mas eu acho que combina mais com jogos de corrida, né? Mas o pessoal gostou muito do Horizon 3. Não tem como discutir. A gente vai descobrindo aqui. Quem não conhece, igual eu. E quem já conhece, vamos curtindo aí. Ah, eu vou pegar essa BMW aqui. Eu sei que gostamos de dizer que o Horizon é sobre músicas e carros. Mas quer saber de uma coisa? Os artistas pintores também merecem respeito. Algumas das coisas que esses caras produzem deveriam estar em uma galeria. Aqui você pode conferir as pinturas que o pessoal tem feito e escolher uma para o seu carro. Oh, interessante. Ainda tem servidor, hein? Tem servidor funcionando. Mas eu acho que eu vou deixar uma pintura original mesmo do carro, por enquanto. Vou pegar esse azulzão aqui que eu gostei pra caramba. Muito bem, este é o seu novo carro. Bem, você pode ficar aqui admirando a beleza dele. Ou se quiser adicionar qualquer aprimoramento visual, é só me dizer. Quando terminar, é só sair dirigindo com ele para o festival. Esta é a oficina. Aqui é onde você vem pra pintar ou aprimorar seu carro. Ou só pra me visitar, sabe? Nossa, esse menu é muito bom, cara. Aqui é a oficina de aprimoramentos, né? Eu acho que esse carro aqui eu não vou passar do limite, não. Eu acho que eu vou fazer ele pra classe A. Aqui é onde cuidamos das coisas pesadas. Troca de motor e biturbos. Kits de reposição de carroceria? Grande, larga e colada no chão é o que está na moda hoje em dia. Se seu carro precisa de um calçado novo, cuidamos disso aqui. Caraca, pneu aqui sobe o nível, hein? Não anda contente com a transmissão? Podemos trocá-la pra você aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Tem a transmissão esportiva. Tem essa aqui, vou colocar de corrida. Diferencial de corrida. Aqui é onde ajustamos e mexemos com a dirigibilidade. Vou colocar barras estabilizadoras na frente e atrás, né? Pra ajudar na manobra e redução de peso de corrida. Se quiser brincar com seu motor, aqui é o lugar certo. Já vou começar aqui já colocando o turbo, né? Pra gente ver. Os mais importantes pra mim é o turbo. Essa peça aqui. O escapamento. Ah, vai dar pra colocar muita coisa, hein? Isso aqui também é muito bom. Vou colocar esse filtro aqui. Colocar essa ignição. Vou colocar esse eixo de comando. Válvulas. Cilindrada. Ah, a gente tem aqui uma linha de transmissão de corrida. É, vou deixar ele desse jeito. Bem originalzinho, né? Porque a gente tá focando mais na série. Beleza, vamos começar por esse aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Um quilômetro de distância. Um quilômetro não, dois, né? Aí, fica olhando a distância. Pelo menos deu pra testar o efeito de porrada, né? Eu tô com o estressamento de simulação aqui. Ele já deu um bump pro lado na hora. Depois eu vou olhar na garagem se eu receber algum carro de presente, né? Geralmente, quando a gente começa o Forza, ele é bem generoso, né? Dá um monte de carro de presente pra gente. Ah, é uma corrida... É o que é isso? É a exibição? Vou colocar os itens da minha lista de metas pessoal. Vem para a Austrália, passado o verão. Beleza, vamos lá. Eu fiz esse carro aqui no Horizon 4, mano. Ele é top 1 numa pista de rali. Vamos ver se ele é bom aqui também, igual lá. 5 quilômetros de distância. Será que não dá pra cortar caminho por aqui, não? Pra gente ver se a gente consegue amenizar essa distância aqui. Eu acho que dá, hein? Porque o trem tá ali, ó. Vamos lá. Tem 4 minutos pra chegar lá. Vamos ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Já vou entrar nessa aqui logo. Vamos entrar nessa aqui logo. Eu acho que por aqui é bacana, né? Primeira vez que eu vou por esse lado aqui. Tomara que dê certo, hein? O GPS tá falando pra mim pelo outro lado. Será que eu consigo subir isso aqui? Não. Fiz cagada, hein? Já começou fazendo cagada. Um minuto. Um minuto já foi. Ixi, velho. Não tem como subir isso aqui, mano. Tem uma estrada aqui, pelo menos, ó. Aqui tem alguma coisa aqui, ó. Ah, não. Até que não tá longe, não. Já tô vendo ali. Deu pra ver. Eu acho que o atalho deu certo. É, não deu certo. Aquela porrada que eu dei no... Na parede, né? Nossa, velho. O carro, estressamento de simulação aqui. Tá complicado de segurar o bicho. Tá complicado de segurar o bicho. Tá pulando muito. Mas não tá tão ruim, não. Ali, ó. Já tá ali, ó. Cadê, velho? Olhar o mapa e ficar olhando aqui a paisagem aqui na corrida não é fácil, não. Deixa eu ver. Dois minutos pra chegar lá. Dá tempo de boa. Fantástico. Os eventos da lista de metas são ótimos para atrair os fãs. E imagino que façam bem para a alma também. Preparando neste instante mais desafios de lista de metas para você ao redor do festival. Estou achando que a equipe gosta mais dessas coisas do que você. Olá, Murilo. Tenho um piloto com alguns seguidores. Pode valer a pena trazê-lo para o seu grid. Acho que eu não vou querer desafiar ninguém ainda não. Deixa eu focar aqui. Ah, tem mais um evento aqui, ó. Deve ser corrida. Vamos lá. Eu vi que ele tá marcando que tem outro rival, né? Pra gente ganhar uma grana extra. Mas eu vou pegar essa corrida aqui. Depois nós pegamos esse rival aí. Já esse aqui é um circuito de rally. É como um rally comum, só que em um circuito. Não é um nome muito imaginativo, eu sei. Ah, essa aqui é a configuração de tunagem, né? Que eu já deixei pronta aqui, pra não perder tempo. Barra estabilizadora eu tô deixando igual ao Horizon 4, né? Pra gente ver se vai dar certo. Se tiver que fazer alguma alteração, a gente faz. Vamos lá. É, olha a arrancada do carro. Como é que tá entrando numa curva. É complicado, né? Mas tá bom. Deixa ele na classe A. Deu pra ver que o nível de aderência aqui é tipo o Horizon 2, né? A aderência aqui é alta. Porque eu tô com o pneu original do carro aqui e a aderência tá bacana. Tá bacana. Nossa, excessamente a simulação me jogou ali pro carro do cara. Só que o maluco lá atrás forçou a barra também, né? Pelo amor de Deus. Eu tinha falado a respeito do pessoal da Playground que saiu, né? Que o pessoal lá nas nossas lives da Twitch fica falando que as lives nossas da Twitch, que eu faço a partir das 9 horas, 9 e meia, tem um pessoal que sempre aparece lá, que acompanha outros canais aí também. Eles dizem que outros canais falam que a Playground Games vai fechar porque o diretor criativo saiu. Diretor criativo não quer dizer que é o dono da Playground Games, tá? Só porque o Mike Brown saiu não quer dizer que vai fechar a Playground Games, não. Porque os verdadeiros donos da Playground Games, eles nem ficam lá comandando, né? Porque a equipe tá trabalhando. Os diretores que saíram. É tipo o colégio, né? Se trocar o diretor do colégio que você estuda, o colégio não vai fechar, não. É praticamente a mesma coisa. E diferente do Need for Speed, que, por exemplo, a Black Box aí tirou, aí mudou a física, né? Do Need for Speed. Aí já é um problema sério do Need for Speed, né? Agora o Forza Horizon não tem esse problema. Porque quem fornece a física do jogo, a jogabilidade, é a Turn 10, que faz o Forza Motor Sport, entendeu? Então mesmo se trocar diretor, mesmo se o nome for pra outra desenvolvedora, se a Turn 10 for parceira ainda, e ela vai ser, né? Porque os caras é desde o primeiro Forza, a física não muda, entendeu? Pode mudar, porque assim, o problema dos jogos de corrida não é tanto o modo história e tal, é a questão da física. A jogabilidade é o que a galera mais reclama, né? E a gente não tem esse problema aqui no Forza. Tá, tá, você venceu de novo. Mas foi um esforço de equipe, meu e seu. Cara, tá muito easy com tonagem, hein? Tá muito fácil usando tonagem. Por enquanto, né? Ok, pediu pra mim abrir um mapa aqui, porque tem... Ah, tem um bagulho aqui pra gente fazer. O que que é isso? Vamos lá. Olha o reflexo, que bonito. Ele não tem um reflexo atual, né? Dos Forzas atuais, que é mais moderno. Que você percebe no carro. Que é um reflexo brilhante, muito forte, né? Que é presente na vida real. Mas aqui já é um reflexo interessante. Achamos aqui uma placa de perigo. Aquele quadro de bônus te deu um desconto na viagem rápida. Isso deve ser útil. O pessoal, desde o Forza Horizon, pede pra mim ir até o evento sem cortar, né? Principalmente esses eventos que são próximos. Então, eu vou manter isso, tá? Pra ficar mais imersivo a nossa série de Forza Horizon. Radar de velocidade. Um veterano no Horizon como você sabe o que fazer com um desses. Vamos lá. Não foi rápido o suficiente. Ainda dá pra ver sem binóculo. Vamos marcar para você os locais dos radares de velocidade em todo o festival. Beleza. Eu não sabia, né? Senão eu teria ido com mais velocidade, né? A gente tem um evento ali. É, vamos por aqui mesmo. Eu vou pegar o mato aqui, já que eu tô com um carro off-road. Ó, no Horizon 5, 4, já dá pra quebrar umas árvores ali daquele tamanho, né? Cara, eu não tô vendo o evento. Ah, por aqui a gente sai lá. Aqui as árvores... Nossa, enchi o saco nas corridas online. As árvores aqui, elas são bem próximas do... É, da pista, né? E no modo online o pessoal gostava muito de empurrar a gente pras árvores. Eu joguei pouco o modo online aqui também, mas... Já deu pra mim ter uma ideia de como é que funciona. Já no Horizon 4 e o 5, as árvores já são mais fáceis de você destruir elas. Mas ainda tá marcando um drive a atalho ali no mapa, hein? Pra mim desafiar. Opa, opa, opa! É uma pena que não dá pra gente ouvir as músicas, né? É... Dá pra ouvir bem baixo. Quem conhece o jogo e as rádios deve entender as músicas que estão tocando, né? Os eventos de rali dão rotas bem abertas em um terreno variado. Imagine uma expedição turística, só que muito mais rápida. Depois eu vou lembrar de compartilhar a tunagem. Eu sempre esqueço, né? Tem um carro do último evento sazonal que eu não compartilhei. Acabei compartilhando lá pra galera depois. Nossa, esse evento aqui é louco. Esse evento aqui é doido, velho. Achei que eu ia bater na árvore ali e ia ficar lá. Rapaz, esses drive a atalho aqui no nível mais difícil tá... Não tá tão difícil assim não. Nossa, que bonito, hein? Nossa, excessamente simulação. Eu gosto de utilizar, mas ele tem um nível de dificuldade. Ele deixa o carro mais solto, né? Pra você. Só que nessas... Nesses terrenos aqui... Fica mais difícil, né? De você segurar eles. Mas eu gosto desse nível de dificuldade. Eu sei que muitos vão falar... Ah, não precisa usar não. Pode ficar de boa, mas... É porque eu já tô acostumado nos outros Forza, né? É por isso que o Forza é da hora, cara. Porque é sempre a mesma desenvolvedora que fornece a física. Então você evolui junto com o jogo, entendeu? Não é igual... A minha crítica ao Need for Speed é que ele sempre troca de desenvolvedora e não tem aquela evolução na física. Sabe? É tipo assim, ah, uma desenvolvedora lançou o jogo agora e de repente entra outra e muda a física. Já o Fórmula 1, Gran Turismo e outros jogos aí que sempre tem a continuação, você percebe que é aquela física que... A única coisa que eles fazem é alguns ajustes pra melhorar com base no feedback dos fãs. Já o Need for Speed já muda a física, assim, drasticamente. É uma diferença muito grande. E o bacana que eu gostei do novo Need for Speed é que ele já tem uma física mais... Mas é... Uma física que eu gostei mais. Ela não tem muito aquele efeito de te obrigar a fazer drift nas curvas. Tomara que ele mantenha aquela pegada lá e vai evoluindo com base com aquilo lá. Isso é que é a pilotagem de primeira. Muito orgulho, chefe. Deixa eu ver aqui. Como ela não me chamou é porque a gente tem que fazer pelo menos uma estrela aqui, né, velho? Pra gente... Acho que é expandir o mapa, o Horizon, o festival. Vamos lá ver o que que é. Nossa, mas tá cheio de Drive Attack aqui, hein? Será que tem como entrar aqui no modo online, será? Pra mim diminuir essa quantidade? Deixa eu ver se vai dar agora. É hora de irmos para além de Byron Bay. Tem gente chegando do norte, do sul, do oeste. Tem até gente atravessando o oceano para participar do Horizon. Preciso que você defina o segundo local do festival. Eu marquei alguns lugares possíveis. Surfers Paradise. Arranha-céus, vias públicas e corridas urbanas tensas. E parece que as ondas também não são ruins. Ou Outback. Terra vermelha, céu azul, perfeito para corridas fora de estrada. E cobras que te matam se você parar um segundo sequer. Cara, vamos fazer o seguinte. Já que a gente vai expandir outro lugar aqui. Eu vou escolher o Outback, né? Porque o Surfers eu acho muito mais top. Vamos deixar o top para depois, beleza? Mas eu vou parar aqui. Para o vídeo não ficar muito grande, né? E para a gente ver o feedback da galera. Se vai querer que eu continue essa série ou não. Deixe aí nos comentários, beleza? Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.